O terceiro arranjo, pessoal, é o arranjo celular. Os recursos de transformação para determinados produtos ou componentes estão agrupados em processos de trabalho com certa autonomia. A gente chama esses processos de células. É como se fossem mini fábricas dentro de uma fábrica maior. Depois vocês vão ver o exemplo ali. Então, o projeto detalhado disso aí consiste em agrupar os tipos de produtos ou de consumidores, no caso um serviço, para que a gente possa projetar células adequadas a cada necessidade e ao fluxo de produção. Muito usado para aumentar a polivalência dos operadores, permitir que eles trabalhem mais de operação. Vocês vão ver isso no caso da indústria do vestuário. Então, a costureira tem que saber casear, bordar, tricotar, sei lá mais o quê. Então, ela vai ter diferentes máquinas ou postos de trabalho e vai fazendo isso e vai aumentando a sua competência. A gente chama isso de polivalência. Exemplos aqui. Lojas de artigos esportivos dentro de uma loja maior. Células de produção de determinadas peças e indústria do vestuário. Vamos a um exemplo. Então, aqui nós temos uma demonstração de células de polivalência em uma usinagem. Eu sei que eu já falei para vocês em exemplos anteriores que a usinagem tem uma pendência lá mais para o arranjo por processo. Sim, se em cada um dos equipamentos tiver uma única pessoa trabalhando, vai acabar sendo por processo mesmo. Mas aqui é diferente, pessoal. Aqui, o que a gente tem? Observem. Eu tenho aqui a entrada, matérias-primas, uma parte de serra dos materiais, para serrar os materiais, as matérias-primas, tornos, frezadoras, enfim. Segue todo esse fluxo até a inspeção final e o carro final com as peças prontas. E essa disposição, a inteligência dessa disposição aqui, não é para favorecer o arranjo por processo, e sim o arranjo celular. Por quê? Porque vai ter um operador que vai operar todas essas quatro máquinas aqui. E vai ter um outro operador na célula 2 que vai operar todas essas máquinas aqui, vai cuidar da inspeção final. Então, de acordo com especialidades desses operadores, por questões de arranjo da qualidade do trabalho e tudo mais, a gente vai posicionando os equipamentos em torno de um único operador. Isso aumenta a polivalência, a gente chama deles. Ele vai ser mais capaz de operar várias máquinas diferentes. Então, com isso, a gente tem ganho, sim, nesse tipo de arranjo. Ganha na competência do operador, na capacidade dele resolver os próprios problemas, enfim. E tu tem aí algumas reduções importantes do discurso. É muito melhor do que se eu tivesse um cara em cada um desses aqui. Até porque muitas vezes vai ter peças que vão exigir bastante torno, peças que vão exigir bastante retífica, então nem sempre tudo vai estar ocupado. E aí, nesse caso, o arranjo celular se faz mais aconselhável. Então, esse é o exemplo. Tchau, tchau.